Uma das perguntas que me fazem muitas vezes tem a ver com como é que eu consigo manter a minha motivação mesmo não obtendo resultados? E a resposta é muito simples porque... Pensa comigo! Já viste acontecer coisas gigantes? E nem vamos para os gigantes. Vamos para coisas normais de um dia para o outro. Depende do que é que tu estás à procura e se for de resultados rápidos, imediatos, comprimido rápido isso na área dos negócios, na área dos comportamentos na área da motivação, na área desportiva em qualquer área tu não querias uma audiência de um dia para o outro e tu às vezes podes-te questionar de mas eu vejo canais acontecer com frequência eles a dispararem, vai haver o histórico para trás desses canais, vai haver o histórico para trás dessas pessoas e tu vais ver que não foi do dia para a noite. houve um resultado houve, sim senhora, mas através de uma consistência diária um trabalho constante que levou essa pessoa a um dia numa variante que de repente faz um pico porque as pessoas já veem, já assistem, já conseguem perceber que aquela pessoa não está ali para aparecer e desaparecer. e daí a consistência e daí a maior parte dos canais de comunicação que tu vês sejam eles auditivos, sejam eles visuais eles aparecem e têm uma consistência maior quando, como é óbvio, existe algo que eu chamo consistência porque a consistência leva-te a patamares mais altos e porque te leva também a demonstrar às outras pessoas que estão do outro lado que tu és uma pessoa confiável que és uma pessoa que estás a aparecer no mercado mas com um objetivo de longo prazo e não aqueles shots rápidos e de repente desapareces. Então, o que é que eu te aconselho a fazer neste momento? É tu pegares num papel definis a tua estratégia e a partir daí dares tempo ao tempo para que essa estratégia possa ser colocada em prática possa aparecer possa se consolidar e possam as pessoas também perceber que tu és alguém com valor e estás a acrescentar valor. Desistir de um dia para o outro porque as coisas não aparecem isso não é o caminho. E atenção que eu estou-te a dizer isto porque conheço muitas pessoas que hoje em dia têm um sucesso fantástico mas houve muito trabalho feito na base que a maior parte das pessoas não têm a noção desse trabalho. E depois, como é óbvio, estas pessoas também têm frustrações das coisas não aparecerem do dia para a noite como tu queres. E aqui eu dou-te o exemplo muitas vezes de pensares que metes uma semente na terra e se reparares amanhã ela não está em flor. Aqui eu posso te dar o exemplo que é a mesma forma. Então, planeia cria a tua estratégia mete em prática dá tempo e faz com que as coisas aconteçam e cada vez que estives a pensar em desistir pensa que tens que dar o tempo certo para o teu projeto o teu negócio o que quer que seja que tu estejas a planear na tua cabeça floresca. Um grande abraço espero que tenhas gostado aguardo também os teus feedbacks aqui por baixo do vídeo e já sabes se gostaste deste vídeo então ou se gostaste ou então se achares que este vídeo deve ser mostrado a alguém principalmente que está neste dilema de querer as coisas do dia para a noite mostra-lhe este vídeo e vais ver que se calhar vai fazer sentido tudo o que eu estive a falar até agora. E aí E aí E aí